Para essa receita eu vou usar um ovo, em seguida eu vou acrescentar o óleo, também vou acrescentar o açúcar, uma pitada de sal e vou mexer para misturar tudo, tá? Mexe bem, depois que tiver tudo bem misturado eu vou acrescentar agora a minha farinha, vou colocar toda a farinha de uma vez só, feito isso eu vou mexer mais um pouco. Agora é só eu acrescentar o meu leite, tá? Vou acrescentar um pouco do leite, vou mexer e aí depois eu acrescento o resto. Só para não empelotar, tá? Eu vou acrescentando aos pouquinhos. E agora é só mexer bem. Vai ficar nesse ponto aqui, ó, vai ficar uma massa bem bonita. Então depois que eu misturei tudo bem, por último eu vou acrescentar o meu fermento em pó. E mexer de novo para misturar, tá? E já está pronta a massa. Aqui eu tenho bananas, eu vou usar duas bananas ao todo. Essa minha aqui está bem madurinha, tá? Então eu vou picar aqui em rodelinhas. E em uma frigideira eu vou colocar aqui no fundo, salpicar um pouco de açúcar. Esse açúcar que eu estou usando é o açúcar cristal mesmo. E agora é só vir arrumando as minhas bananas aqui por cima. Vou espalhar pela forma inteira. E agora é hora de despejar toda a massa por cima das bananas. Essa receita é bem fácil, bem simples e muito saborosa. E vou levar para o fogo. Eu vou tampar e vou deixar em fogo bem baixo por 15 minutinhos tampada a minha panela, tá bom? Passados os 15 minutinhos aqui, eu vou desligar o fogo e vou manter a panela aqui onde ela está tampada por mais 5 minutos para acabar de cozinhar esse bolo de banana. Passados esses 5 minutos, eu vou destampar a minha panela aqui. E já dá para perceber que o meu bolo está bem assadinho, está bem sequinho. Então já dá para desenformar. E aqui está o resultado do meu bolo. Ó, fica uma delícia. Vou até cortar para mostrar para vocês como que fica a textura dessa massa. Então já vai deixando o seu like se você já está gostando dessa receita. E se inscreve se você ainda não for inscrito aqui no canal. Olha só, fica um bolo bem macio. Além também de ser uma receita bem fácil, bem simples e bem rápida como vocês viram. Espero que vocês tenham gostado dessa receita e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau. Tchau.